Olá, eu sou o Phil e hoje eu trago para vocês um review completo sobre One December após ter jogado 105 horas. Todos os pontos positivos e negativos que o jogo tem, na minha visão é claro, para ajudar você a decidir se vale a pena jogar ou não. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal que a gente está sempre produzindo conteúdo sobre games e bora lá para o vídeo. No One December montei três personagens, sendo um obviamente chegando no endgame. Com esse pessoal, eu cheguei no endgame, estava bem underlevel, bem underlevel mesmo, eu estou fazendo aí uns, entre aspas, mapinhas, level 71, sendo que eu estou no level 59, ainda com um dano bem pouco, obviamente, pela diferença de level e as defesas ainda bem fracas, não está nem capado, etc e tal. E vou dizer logo de cara aqui, do que doer, se você não gostar do que eu vi, eu só tenho a lamentar, One December não é P2Win. Então, deixa eu falar de novo para ver se entra na sua cabeça, One December não é P2Win. E como é que eu sei disso? Bom, simplesmente porque na prática, eu cheguei no endgame, eu estou vivenciando o endgame e eu não gastei um centavo e nem aba de baú eu comprei, beleza? Então, eu gastei zero e estou progredindo. Underlevel, inclusive nem metabuild eu utilizei para progredir, tá? É bom deixar isso claro também. Se você ainda acha que o jogo é P2Win, então só tem três categorias para te enquadrar. A primeira, você não jogou o jogo suficiente e está falando um monte de bosta de experiência que você nem teve. A segunda, você não entendeu como acontece a progressão do jogo, jogou mal, não conseguiu evoluir e aí ficou com raiva e prefere então hatear o game. E a terceira, você nem sequer jogou o game e apenas porque você leu na internet, você achou que era legal replicar. Vai entender lá o motivo disso. E aproveitando toda essa situação do mimimi e do P2Win, eu criei uma guilda sem P2Win BR, sem mimimi e, claro, você podendo comprar abas de baú porque eu vejo como uma forma de você dar suporte ao game. Ok, a aba de baú é mais cara que a do POE, você vai gastar aí, por exemplo, 50 reais, o que eu acho salgado ainda, assim como eu falei no outro vídeo. Mas veja, já joguei 100 horas, então significa que se eu comprasse uma aba de baú, eu estaria pagando aí 50 centavos para me divertir por uma hora. Então é barato pra caramba. E obviamente que quanto mais eu jogar, mais barato essa hora de diversão vai sair para mim. Se você quiser, entra na guilda aí que será um prazer ter você junto aí, beleza? Agora, não é porque o jogo não tem P2Win que ele é um jogo perfeito. Na real, ele é um jogo extremamente irritante em alguns pontos e eu vou agora então falar dos pontos negativos do Andesembe. Começando com impossibilidade de trade entre amigos ou pessoas da mesma guild. Achei isso uma porcaria, tá? Obrigando o trade apenas ocorrer por forma da Action House. Então quer dizer, eu com esses outros dois personagens que eu montei, eu estava jogando com os amigos e não tinha como eu dar um item que não me servia, mas servia pra ele. E isso é uma sensação péssima. E acho que isso acaba saindo um pouco do que a gente vivencia normalmente nos games a RPG aqui no ocidente. Outro ponto péssimo do Andesembe é como a forma das quests pro grid. Vou dar um exemplo de jogo que pra mim é perfeito nessa parte quest, que é o Greendown. No Greendown você pode explorar o mundo à vontade, mesmo que você não esteja ciente que você está fazendo uma quest ou não. Que quando você encontra com um NPC que daria essa quest pra você antes, aparece uma opção de diálogo dizendo Ah, eu já completei e o NPC agradece. No Andesembe não é assim. Você é obrigado a abrir a quest antes de completá-la. Ou seja, se você entrar no encontro, matar um boss, e aí você não pegou a quest antes desse boss, você é obrigado a renovar a sessão e fazer de novo esse encontro com a quest ativa. Algo bosta, mal implementado, porque se o jogo quer prender o player pra não entrar no encontro sem a quest, mas obviamente que era pra zona estar bloqueada, no mínimo. Se a gente for pensar assim num UX, no mínimo era pra zona estar bloqueada. E não acontece isso. E eu repeti vários encontros apenas por causa dessa bosta de ter que ficar falando com o NPC. E já que a gente está falando de NPC, vamos ao terceiro problema. Que implementação horrorosa de quests em que você fica toda hora aparecendo o cutscene, tem que ficar escapando, e não só isso. Os NPCs, eles falam de forma parcelada. Então, por exemplo, se ele começa um assunto agora, aí ele termina. Aí aparece o cutscene, você dá o skip, aparece uma mensagem lá. Você concluiu a quest. Aí depois aparece uma mensagem lá. Nova quest abriu. E aí aparece o mesmo NPC com uma exclamação pra você falar. Aí você fala. Aí aparece o cutscene de novo. Aí você dá o skip de novo. Teve um momento que foram quatro vezes. Porra, meu irmão. O NPC era pra falar tudo de uma vez só e acabou. É um skip só, não é pra ficar toda hora. Então, isso deixa o jogo chato. Você não consegue ter liberdade de andar e explorar o mapa, etc e tal. Porque toda hora você tem que ficar atento se a quest vai pintar, voltar na cidade, completar. É um backtrack horroroso. Chato pra caramba. Muito mal implementado. Outro ponto, e esse foi o que me fez demorar a zerar no 1 December, é a repetição das áreas por ato. Então, você tem ali vários waypoints entre 10 e 13 por ato. São 10 atos. Então, eu já acho bem longo, na real. E ainda, além disso, você tem áreas que são muito semelhantes. É o mesmo layout, os mesmos mobs. E isso realmente estava me cansando. Eu tinha vezes que eu falava. Quer saber? Vou dar um tempo, vou jogar outra coisa e depois eu volto. E a campanha é muito longa. Dava pra cortar a metade easy. Então, é muito repetitiva. E acaba enchendo o saco do play. Pelo menos a mim, eu não gosto de repetição. Eu gosto de uma variação. Você pega qualquer outro jogo aí. Diabo 2, Diabo 3, Green Dawn, PFFXI, Last Pock. Você tem uma mudança constante de áreas, né? É uma caverna que você entra, entendeu? Aí você chega lá, tem uma arquitetura diferente. É um local que você entra. Então, tem sempre uma mudança. E no AndeCember, a mudança é mínima. Então, acaba que isso me encheu o saco. E por várias vezes eu fui jogar outro game. Por isso que realmente eu demorei a zerar esse jogo. Outro ponto negativo do AndeCember, com certeza, é a mecânica síntesis. A mecânica em que eu obrigo o player a ficar na sorte pra craftar as runas necessárias. E isso é um extremamente chato. Principalmente pra quando a gente vai falar das runas de suporte. Porque também entra na pool de resultado as próprias runas que vendem no vendo. Então, aí não tem condição. Não tem condição. Isso é um saco. Você perde tempo com craft. Perde recurso. Fica ali um tempão pra fazer aquele craft. Pra poder sair o mesmo a coisa que você poderia comprar no vendor. Isso é um absurdo. No mínimo, deveria sair da pool do normal as gemas do vendor. No mínimo. Isso era o mínimo. A forma mais simples que você tem de obter gemas seria entrando numa guild. Então, volta aqui o convite. Se quiser, entra lá. Save it to win BR. Entra lá. Porque é uma das formas mais simples que você tem de conseguir certas gemas da pool mágica e rara. Além do que você consegue depois de 15 tentativas ou 15 chests. Você tem uma espécie de milestone ali que te dá um baú que você pode escolher qualquer uma. E o último ponto negativo do Andy Samber eu diria que são as caixas de colisão. Esse jogo tem uma caixa de colisão péssima. Tudo bem que eu não estou jogando com latência zero. Então, às vezes realmente pode ter uma diferença ali de latência e isso faz com que eu tenha a sensação que a caixa de colisão do jogo seja péssima. Mas, honestamente se você não sabe caixa de colisão no jogo é quando o pessoal está programando os efeitos de dano e ataque e magia etc e tal e o range da onde que vai pegar aquilo. Então quando a gente tem um jogo com um erro de caixa de colisão significa que a animação o gráfico não está batendo com a colisão e alcance daquele ataque ou aquela magia. Então o Andy Samber carece disso daí. Infelizmente eu sinto toda hora que eu estou fora do range e só pego no range. Então isso me incomoda. Mas volto a dizer pode ser questão de latência pode ser questão de server porque a gente sabe que não está jogando com o server dedicado. E o outro ponto que eu não posso dizer que é negativo por isso que eu deixei por último vou dizer que é um ponto neutro é que o Andy Samber não inova. Na verdade ele copia vários conceitos de outros games e implementa junto. Então por exemplo a gente tem ali várias mecânicas e conceitos do PoE não só nessa parte de Runa de Link mas também na parte de Indie Game de mapinha e etc. A gente também tem elementos do Diablo 3 principalmente na parte de mapinha também que tem ali tempo para completar progressão de barra e coisas desse tipo também tem feeling de Last Pop ali nos mapas na hora da abertura dos mapas e layout no modo geral também tem feel ali de Grindel na parte de Zodiac que chama aqui que no caso do Grindel seria as devoções com inclusive pré-requisito de constelação e coisas desse tipo então a gente tem um produto que não inova mas que junta vários conceitos legais de outros jogos então vou dizer a gente deixar aqui como um ponto neutro um ponto negativo mas também não é positivo porque não tem muita identidade na verdade a gente tem uma cópia de outras coisas que deram certo num mesmo jogo basicamente agora que a gente já deu uma surra merecida no One December vamos falar da parte positiva até porque se não tivesse parte positiva não teria passado 100 horas jogadas já muito bem o jogo é inteiramente grátis você não vai pagar nada por isso é só instalar e jogar então o que você vai perder? nada é só instalar e jogar não cai nesse papo que estava rodando que tem um programa espião no computador gente todo programa anti-cheat é dessa forma entendeu? então se tem medo disso você nem deveria jogar se você tem tanto medo de ser espionado primeiro você não deveria usar o celular segundo você não deveria nem estar conectado na internet é a melhor forma que você tem de você não ser espionado se você nem estiver na internet beleza? então é um jogo totalmente grátis não vai pagar nada por isso tem sim uma animação legal o jogo é bonito no geral tem um gráfico legal aceitável os combates com os bosses são muito interessantes e alguns são bem desafiadores eu levei muita porrada principalmente no ato 9 e ato 10 alguns bosses estavam bem complicados para passar então é muito interessante esse desafio o endgame parece ser super promissor dá para jogar em co-op dá sim o drop ali é separado então você pode jogar sem problema agora é aquilo que eu falei com ponto negativo lá não tem como fazer trade mas dá para jogar em co-op sem problema o jogo fica interessante eles balanceiam legal ali não fica nem muito difícil ao mesmo tempo nem muito fácil então achei muito bom a parte do co-op e fora isso a gente tem aí que estamos num momento em que não tem basicamente nada para jogar né então acho que seria um momento ideal para você testar o 1 de sempre porque multiplayer de last pock não saiu POE está lá fazendo aqueles eventos do mesmo conteúdo que ele já tem então até que sai o próximo a liga não tem nada para fazer no POE grindown é uma beleza é um jolão se você não jogou ainda grindown é top né grindown ali você vai pagar 47 reais mais ou menos uma promoção para pegar todos os DLCs então se não tiver promoção ativa agora melhor você esperar então pode jogar o 1 de sempre diabo 2 a única coisa que tem de nova são aqueles sundry charms no resto realmente o jogo é igual então se você já jogou milhares de horas não tem novidade nenhuma para você então pode jogar o 1 de sempre diabo 3 eu nem comento porque diabo 3 a liga do diabo 3 dura 2 dias basicamente no primeiro dia você pega 70 e o 7 lá de recompensa da temporada e no segundo dia você já está fazendo lá 110 120 130 inclusive o pessoal da maxroll pegou no mesmo dia no mesmo primeiro dia GR150 quer dizer basicamente fizeram tudo que o jogo tem para entregar no primeiro dia e acabou no resto eles vão ter que só fazer conteúdo porque é onde eles ganham dinheiro ali fazendo conteúdo diabo 3 mas se você não é da maxroll se você não está ganhando dinheiro com isso a liga do diabo 3 dura aí 2 dias a não ser que você claro queira ficar ou tentando competir com o pessoal da maxroll ou com os bots asiáticos então aí é contigo o ano de sempre talvez seja uma opção agora grátis para você testar aproveitando que não tem nada assim impactante diabo 4 aí tiveram os leaks né interessantes e tal mas a gente sabe que o open beta só vai vir mesmo ali em torno de janeiro e o jogo provavelmente entre março e abril então tem bastante tempo aí em um momento que você não tem nada de opção assim para jogar essencialmente então vale a pena beleza esse foi o review aí após 100 horas do Andy Sember se você curtiu por favor deixa aqui o seu like se inscreve aqui no canal comenta para mim o que você está achando do jogo e até o próximo vídeo o que você está achando do jogo o que você está achando do jogo